Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo, que vai ser entre o Redmi Note 10S versus o Galaxy M52. E para iniciar esse comparativo, no Redmi Note 10S, nos dados técnicos, ele vem com Android 11, com octa-core 2.0,5 GHz, com MediaTek LG 95 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. Já no Galaxy M52, ele vem com Android 11, octa-core 2.4 GHz, com Snapdragon 778 e vem na versão 6 GB de RAM. No quesito tela, no Redmi Note 10S, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas, Full HD+, de 2.400 x 1080 pixels, vem com uma tela AMOLED, uma proteção de tela Gorilla Glass 3 e uma câmera frontal de 20 megapixels. Já no Galaxy M52, ele vem com uma tela infinita de 6.7 polegadas, Full HD+, de 2.400 x 1080 pixels, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 32 megapixels. Já no Redmi Note 10S, ele é um celular que é 4G, dual chip, a altura dele é de 16 cm, a largura dele é de 7,4 cm, a espessura dele é de 0,8 cm e o peso dele é de 178 gramas. Já no Galaxy M52, ele é um celular 5G, dual chip, a altura dele é de 16,4 cm, a largura dele é de 7,6 cm, a espessura dele é de 0,7 cm e o peso dele é de 173 gramas. Já no quesito câmera, no Redmi Note 10S, ele tem uma câmera quadra, sendo que a principal é de 64 megapixels, a grande angular de 8 megapixels, a macro de 2 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. Já no Galaxy M52, ele tem uma câmera tripla, sendo que a principal é de 64 megapixels, a macro de 12 megapixels e a profundidade de 5 megapixels. Já no quesito bateria, no Redmi Note 10S, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, o margenamento na versão de 64 a 128 GB e o expansivo de até 512 GB no cartão de memória. Já no Galaxy M52, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, o margenamento de 128 GB e o expansivo de até 1 TB no cartão de memória. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e colocar no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também acesse o link de promoção na descrição e compre com segurança. Também vamos deixar um cupom de desconto da nossa loja lá da Magalu. E para continuar esse vídeo, no Redmi Note 10S, ele tem sensor de digitais na lateral, alto-falante estéreo, controle remoto, desbloqueio por reconhecimento facial. Já no Galaxy M52, ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de digitais na lateral e a função de ângulo aberto e macro. Já no Redmi Note 10S, o melhor preço dele é de R$ 1.493,00, podendo ter uma variação de preço de modelo de loja, chegando ao valor de R$ 2.999,00. Já no Galaxy M52, o melhor preço dele é de R$ 2.499,00, podendo ter uma variação de preço de modelo de loja, chegando ao valor de R$ 2.899,00. Para você conferir o valor atualizado, é só você clicar no link da descrição lá abaixo. Bom, aqui nós ficamos com mais um vídeo. Coloca aí no comentário qual o celular que você gostou mais, seu Redmi Note 10S ou o Galaxy M52. E até o próximo vídeo.